Música Oi, 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 tá na casa de praia Aham, é incrível Não vale tirar no gel, viu Ah, não Porque se você se prender, eu não vou tirar Aí, ó Aí eu vou morrer Simples Eu não, eu vou atirar no seu gel Eu não tô zoando Vou tirar, olha Essa é a regra Que regra, cara Essa lei é minha, porra E aí Pode tirar no meu gel à vontade Você tá com o Tatsuya despertado? Ai, não Mano, o que é isso que aconteceu? O que é isso, gente? O que é isso? É só você botar o gel pro outro lado, cara Ah, mas o que? A gente veio embora, eu ia ruim, cara Era o meu de Deus? A gente veio embora, era hora Nossa, o Carl Zeck me treinou bem na Mac-10. O Carl Zeck é o melhor jogador de Mac-10. Nossa, só capa que ele dá na Mac-10. E ele me treinou na Mac-10. Eu agradeço muito a ele. O Carl Zeck é o que ele está. Já tá? Sala aqui, mano. Peraí. O que é que é esse Tatsui despertado aí? Eu vou tentar conseguir ele. Como que consegue o Tatsui despertado? Vai ficar jogando. Olha, você ir de forma colete, né Jo? A CIDADE NO BRASIL 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 Pera aí, deixa eu recuperar a vida, deixa eu recuperar a vida, rolei. Pera aí, deixa eu recuperar a vida, deixa eu recuperar a vida, deixa eu recuperar a vida. Pera aí, deixa eu recuperar a vida, deixa eu recuperar a vida. Ai, bugou. Pô, não buga, joguinho. Por favor, joguinho. Tá me prendeu? Tu me prendeu? Ah, vamos trancar aqui. Valeu. A bola não clicou. Ah, não. Pô, tá quesada. Pera aí, na pala. 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 Não, não, não. Tá quieto, nítio. Se até com ele usa. Eu falo, falo, já falo, aí já tomou. Eu já falo, já falo. Eu tô chorando.